Agora, existem celebrações litúrgicas que são também oficiais da igreja e existem aquelas que são incorporadas por devoção popular. E para também conversar sobre isso e sobre essas celebrações no dia de hoje, eu recebo aqui o Padre Ulisses Padre. Bom dia, que bom receber o Senhor mais uma vez essa semana aqui conosco. Bom dia, Bianca. Uma alegria. Estamos na Semana Santa, estamos na Sexta-feira Santa, que é o momento forte em que a gente quase que tenta reprisar, assim, teatralmente tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E é interessante, então, aquilo que você estava dizendo, nós já conversamos no nosso encontro com os jornalistas, né? Afinal, o que é litúrgico? O que é uma piedade popular? E eu me lembro que dizia para você, a Semana Santa, Sexta-feira Santa, de modo muito especial, Sábado Santo, mais ainda, consegue fazer um casamento entre a piedade popular e a liturgia. A liturgia é aquela que vem nos textos oficiais, celebrada normalmente pelos bispos, pelos padres, diáconos, algum leigo já delegado para isso, né? E a celebração da piedade popular, elas nasceram da tradição do povo. Eu diria até para você, Bianca, que elas foram nascendo quase como uma compensação naquele tempo em que a nossa liturgia era toda em latim. Ninguém entendia nada, os padres que faziam tudo, o povo assistia, mas não participava. O que aconteceu? O povo foi desenvolvendo o seu modo de piedade, de conversar com Deus, as suas cerimônias, as suas procissões, né? E a Semana Santa foi um momento muito propício, porque ela tem esse ar de teatralidade. A gente quer recordar o que aconteceu naquele dia, naquela Sexta-feira Santa. E essas duas coisas deveriam convergir sempre. Eu acho que ainda existe um pouquinho de paralelismo entre liturgia e piedade popular. Na piedade popular, o povo coloca toda a sua emoção, né? O povo, assim, é generoso, levanta às cinco da manhã para subir aí o Morro do Cruzeiro. É uma piedade popular, mas faz aquilo com gosto, talvez até com maior disponibilidade do que ficar assistindo a uma cerimônia oficial, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ter como cerimônia oficial somente a celebração da paixão às três horas da tarde, né? Mas é uma cerimônia que já conseguiu integrar algo da piedade popular. Você veja que além da leitura da palavra de Deus, ali toda aquela leitura da paixão, teatralizada também, a gente tem um momento que chama adoração da cruz, né? E nessa adoração da cruz entra a piedade popular, entra o Jesus crucificado, coberto, vai sendo descoberto gradativamente, o povo depois vai todo beijar o Cristo crucificado, isso faz parte da piedade popular que entrou dentro da liturgia. Aliás, Fábio, uma das perguntas que nós temos no nosso quadro Dúvidas de Fé, que é por isso até que o senhor está aqui hoje, para tirar essas dúvidas para a gente sobre as celebrações do dia dessa Sexta-feira Santa, uma dessas perguntas tem realmente ligação justamente com essa cruz, com o beijo na cruz. Então vamos ver agora a primeira pergunta no Bem-vindo, Romero. Olá, meu nome é Kelly, sou de João Pessoa. Eu gostaria de saber como devemos nos comportar durante a Sexta-feira Santa. Muito interessante, porque como a gente une a piedade popular, há também as celebrações litúrgicas oficiais, a gente tem que se comportar de uma maneira diferenciada também, não é mesmo, Fábio? Certamente, Bianca. Eu vejo assim, a Sexta-feira Santa, ela deveria ser para nós um dia de escuta, de silêncio, de contemplação, sabe? Meu Deus do céu, a gente vive numa sociedade barulhenta, né? Uma sociedade em mil comunicações, uma sociedade que muitas vezes não dá tempo para a pessoa escutar nem a Deus, nem a si própria. Verdade, Pai. De tanto barulho, de tantos sons telefônicos, né? E hoje nós temos a rede social, que é um barulho que nos incomoda o tempo todo, porque queremos checar que mensagem que veio, o que está acontecendo. Então, de repente, pede, faça uma paradinha nisso, faça um jejum, né? De tanto fala-fala e escute um pouco. Escutar o quê? Escutar, primeiramente, a palavra de Deus, né? Deus fala, mas se não há silêncio, não há meio de escutar, porque Deus não tem alto-falantes, né? Nem está usando, Ele fala através da nossa consciência. Então, esse escuto é importante, por isso que a igreja coloca fortemente a palavra de Deus sendo anunciada ao longo de todo o dia. Eu acho que é muito importante também, Bianca, uma coisa que tenho a impressão, nos falta muito, e talvez isso tenha diminuído demais a capacidade do ser humano de refletir. Ou seja, a escuta de si mesmo, né? Fazer aquele silêncio para ver, afinal, o que eu estou sentindo de fato? O que está significando a minha vida? E certos sentimentos que nós quase sempre temos a tendência de abafar dentro de nós com muito barulho, fala-fala, falamos dos outros, prestamos atenção em mil coisas, né? Mas eu presto atenção em mim mesmo, né? E este silêncio de escutar a si mesmo, escutar a palavra de Deus, é que pode criar um bonito diálogo entre Deus e a realidade mais profunda da minha vida. Que muitas vezes é bonito, eu posso agradecer, mas de vez em quando também tem lá os seus buracos, tem lá as suas dificuldades, né? E é necessário realmente esse encontro, esse silêncio, para que a gente possa saber, ouvir também, o que Deus quer nos dizer. E nós propusemos a você o quadro dúvidas de fé, para que algumas dúvidas, algumas curiosidades que você tenha, possam ser esclarecidas. Por isso, estamos recebendo aqui o Padre Ulisses, e Padre, está chegando mais uma pergunta para a gente, agora no Bem Vindo Romero. Vamos acompanhar. Meu nome é Solange Barbosa, sou de Imperatriz Maranhão. Por que temos o ato de beijar a cruz na Sexta-feira Santa? A pergunta da Solange vem realmente ao encontro do que nós estávamos conversando agora há pouco, a respeito da celebração da paixão, né Padre? Exatamente, né? Na verdade, a expressão que é usada, Bianca, né? E a pergunta do Solange ajuda a esclarecer isso aí. Agora, às três horas da tarde, nós fazemos a leitura da paixão, e uma das cerimônias é chamada de adoração da cruz, né? Mas é uma expressão muito imperfeita. De fato, é uma adoração do Cristo pregado na cruz. E é importante, não que o beijo que nós damos é nas chagas de Jesus. Quando termina aquele momento de intronização da cruz, que vem velada, vai sendo desvelada gradativamente, e aquele que preside vai dizendo, eis o lenho da cruz da qual pendeu a salvação do mundo. Ali fica na frente a cruz exposta, e é bonito ver que o povo chega, e cada fiel tenta beijar uma das chagas de Jesus, ou nos braços, ou nos pés, ou aqui de lado, né? Então, de fato, é uma adoração de Jesus pregado na cruz. E esse beijo, evidentemente, tem um sentido profundo de que é de gratidão. Meu Deus, obrigado por ter sofrido por mim, né? Tem um sentido de carinho, de proximidade, que o verbo de Deus encarnado deu essa possibilidade de fazer Deus, assim, presente, próximo da gente, né? E tem esse sentido profundo também, que eu acho, de solidariedade. Talvez isso não fique tão claro, às vezes, na consciência de fé do cristão, do católico, mas é importante. Por quê? Porque Jesus se solidarizou com o sofrimento do ser humano, né? E essa solidariedade continua até hoje, de tal modo que a compaixão que eu sinto por uma imagem, toda chagada, né, de um filho de Deus que morreu na cruz por mim, essa compaixão deveria se estender a todos aqueles que o Cristo representa com o seu sofrimento. Ele assumiu as minhas dores, os meus pecados, assumiu todos os tropeços da minha vida, assumiu também tudo aquilo de que a gente é vítima, desde as doenças pelas quais passamos, até as grandes injustiças, né? Então, deveria ser sempre um beijo no Cristo, na imagem do Cristo, mas que desperta em meu coração, entende, uma sensibilidade, uma solidariedade com quem está sofrendo hoje em dia, há muitos Cristos chagados dentro da nossa sociedade. Então, você veja que esse beijo, ele deveria expressar essa sensibilidade, essa solidariedade e essa profunda caridade cristã. Agora, Padre, como é bonito a gente ver, eu falava até já aqui no Bem Vindo Romero, da riqueza dos símbolos que nós temos nessa Semana Santa. Símbolos que nos lembram, nos fazem memória do sofrimento de Jesus, mas nos lembram principalmente de quanto amor existe no coração dele, que ele se doou inteiro por nós. E esse amor, ele também vai sendo passado para os fiéis, como o Senhor bem disse, e vai sendo passado também para os sacerdotes. Inclusive, nós temos imagens agora de celebrações, de momentos que acontecem nessa Semana Santa, como essa, por exemplo, Padre, dos sacerdotes, do bispo, deles deitados, se prostrando ao chão e beijando também o chão. Padre, e qual é o significado deste momento aí? Esse momento vai acontecer hoje, às três horas da tarde. É um momento, como eu dizia, há pouco tempo, de muito silêncio, de muita interiorização. E ao mesmo tempo, do ser humano tentar demonstrar a Deus que ele aceita esse amor infinito de Deus, essa humilhação do Filho de Deus. Veja que não há cânticos, não há nada. A gente entra em silêncio até o altar, chega ali e se prostra. A prostração tem sempre um sentido profundo, seja de humilhação, seja de adoração. Eu me prostro. Eu estou diante de uma situação que eu não sei o que dizer. O amor, quando é demais, ele deixa a gente mudo. E a única expressão que eu posso fazer é me prostrar e dizer, meu Deus, faça o que quiser de mim, estou à sua disposição. E esse sentido profundo de adoração, de silêncio, de escuta, é tudo aquilo que eu dizia para você é o significado bonito da Sexta-feira Santa. Eu me coloco agora como uma criatura diante de um Deus, cujo amor eu não consigo absolutamente entender. E tão grande que ele é. Exatamente. Aliás, ontem nós falamos sobre isso aqui também, no Bem-vindo Romero, né? A respeito do Santo Afonso, contando o seu ensinamento, que falou, inclusive, que ele não sabia mais por onde retribuir este amor também tão grande de Jesus. E é claro que a gente retribui tendo fé. Padre, obrigada pela presença aqui conosco. Pois não. Que este dia de hoje também sirva para que todos que estão acompanhando o Bem-vindo Romero cresçam cada vez mais também na fé. É, eu gostaria de desejar de todo o coração que a Sexta-feira Santa, ela fosse assim como plantar a semente do Aleluia lá no fundo da gente, sabe? Jesus dizia que se o grão de trigo não for enterrado na terra, não brota nada. Eu acho que a Sexta-feira Santa é o dia de plantar lá no fundo essa semente do Aleluia para que possa amanhã já eclodir numa aleluia, numa alegria da festa da Páscoa. Amém, amém. A Sexta-feira Santa é o dia de plantar a semente do Aleluia A Sexta-feira Santa é o dia de plantar a semente do Aleluia A Sexta-feira Santa é o dia de plantar a semente do Aleluia